Genuinamente Potiguar, a Unifarm é a maior rede de farmácias do Rio Grande do Norte. Diferente das outras redes, está presente onde o povo mais precisa. São 350 lojas em mais de 140 municípios, impulsionando a economia local e prestando um serviço diferenciado. Com atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, lembre da rede que cuida da saúde do nosso estado. A farmácia amiga. Unifarma. Uma farmácia amiga perto de você.